voltando, né, janeiro 2022, fazendo uma revisão pra gente continuar nossas aulas aqui, né até o momento, o que a gente viu? nós vimos o verbo to be enviei pra vocês no grupo os dois links das apostilas com a sequência daquilo que a gente vai estudar, vai trabalhar junto, né e também a gente teve a oportunidade de ver os possessivos e agora a gente vai ver e também a gente viu o verbo can e o verbo have to porém, nessa revisão nossa aqui, e a proposta que eu tô fazendo pra gente com as apostilas e aí eu pediria pra vocês imprimirem, é justamente pelo fato de que você tem ali um material pra seguir, ele tem uma sequência e ao mesmo tempo vai te dar oportunidade de tomar notas e tudo mais, né a princípio quando a gente fala do verbo to be que foi o primeiro que a gente viu essa é uma revisão de hoje a gente viu ali o presente simples do verbo to be e toda vez que você vai fazer uma revisão você tem que pensar na afirmativa na negativa e nas perguntas quando você pega o presente contínuo você vai pensar também em que? na afirmativa na negativa e nas perguntas você pega o simple present para os outros verbos que é aquele da tabela de verbos irregulares aí eu sempre peço vai fazer vai estar com a tabela de verbos irregulares tenha ela em mãos tenha ela impressa que é isso aqui irregular verbs tá aqui a tabela que eu vou deixar para vocês o link e sempre tem uma cópia essa cópia sim eu falo não faça uma cópia faça duas três cópias aqui com o código QR você pode inclusive chegar e baixar diretamente também a tabela no seu computador então você vai fazer o presente simples com aqueles verbos ali o que você vai precisar você vai precisar fazer a afirmativa a negativa e as perguntas então essa parte é importante depois a gente vai entrar mais à frente nos passados simples do verbo to be no passado contínuo e no passado simples dos outros verbos então isso é só mostrando qual que vai ser a sequência das nossas próximas aulas nesse semestre e a gente faz aqui uma olha só quando a gente chegar na lição 21 da apostila nova que eu passei para vocês essa lição da lição 21 até a lição 40 é uma revisão e a gente vai acrescentar também o futuro simples e verbos modais ah Rosi o que são os verbos modais olha aqui em cima a gente já teve uma introdução a dois deles no caso um verbo deles e outro que é companheirinho embora não seja um verbo modal que é o verbo have to mas ele denota obrigação e o can que está aqui aqui no caso a gente vai decifrar todos os outros verbos modais vamos voltar então no início que é o verbo to be o simple simple present o que é o simple present o que eu posso fazer com o verbo to be o verbo to be ele é bem versátil o verbo to be ele vai permitir você a fazer a falar sobre ser estar se apresentar falar de sua idade falar de sua profissão seu estado seu estado mental ou físico olha que versatilidade um único verbo você vai fazer um passeio praticamente se apresentando só com o verbo to be então por exemplo aqui é ser i am i am é estar que é o estou i am se apresentar i am use falando do único verbo falar da sua idade i am forty eight years old falar da sua profissão i am a teacher seu estado físico né ou mental i am happy ou i am hungry estou com fome né ou i am angry estou bravo né ou i am thirsty estou com sede viu que interessante então a partir daí você com um verbo só consegue se apresentar vamos falar de você vamos falar assim olha só que agora a gente vai falar do Fabiano então ri is is em são josé do rio preto he is ok tonight ele está bem hoje he is Fabiano he is 49 years old he is a lawyer he is happy você está feliz né mas você coloca aquilo que você quiser mas querendo ou não Fabiano isso daqui é uma historinha é uma historinha com verbo to be e essa história ela pode ser repetida para quem i am he is pode ser para ela she is pode ser para um animal doméstico it is pode ser diretamente para a pessoa na segunda pessoa né you are pode ser a segunda pessoa no plural you are é a mesma coisa né pode ser para a terceira pessoa para a primeira pessoa do plural we are e a terceira pessoa do plural they are então aí depende o que você quer escrever depende o que você quer escrever essa é uma parte muito legal ô Ruzio pô mas você falou da negativa e a negativa como é que fica vamos lá opa aqui ó só copiar aqui né e vamos colocar aqui que fica lá lawyer lawyer é a sua profissão aquela que você se formou advogado he is a lawyer ok aqui embaixo vamos fazer a negativa então olha só como fica a negativa pode ir interrompendo por favor viu a negativa aqui olha que difícil I am not eu não sou eu não estou o is é verbo to be então é exatamente o is é verbo to be negativo do verbo to be né olha só que é o que ser e estar né ser ou estar aí a gente tem aqui olha he is not né ele não é ele não está ela não é ela não está it is usado para animais objetos né aí vai ficar ele não é ela não é ele não está ela não está né você tem you are you are vai ser você não é você não é você não está you are no plural né eu só coloquei maiúsculo mas não tem diferença né vocês não são perdão aqui ó faltou colocar o not né nessa turma né it is not you are not you are not we are not they are not né agora está correto é porque aqui em cima estava na afirmativa né afirmativa aqui embaixo na negativa então eu tenho aqui por exemplo you are not vocês não são vocês não estão aí você tem we are not nós não somos nós não estamos e they are not eles não são elas não estão é a terceira pessoa esse é o ponto que a gente né começa contando uma história o mais fácil antes de você contar a história dos outros o mais fácil você contar a sua história né aqui eu falei por exemplo né de você você vamos fazer umas correções aí né vamos mudar isso aqui olha eu não estou em Rio Preto hoje eu estou em Marília né hoje eu não estou bem né olha lá he is not ok tonight né ok he's Fabiano he's he is not 49 years old he is 39 ok ok he's a lawyer né he's a lawyer he is not a judge 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 juiz certo yeah he is happy ok e assim vai então você vai né muito bom né bom pra gente aqui essa primeira introdução Fabiano ela ajuda né você a a a a a a a essa essa visão do verbo to be mas a gente tem que colocar isso numa história né é bom contar uma história é bom você sempre colocar isso em prática nos exercícios das apostilas que eu passei ele tem algumas opções que são interessantes não só pra você fazer contar essa história mas também pra você utilizar o dicionário e qual que é o dicionário que eu gosto e que recomendo é o lingu tá então o lingu não fazendo merchan né porque a gente não tem patrocino deles mas o o lingu ele é a a ferramenta que eu considero importante já que ele é contextual ele mostra as palavras traduzidas em qual contexto são utilizadas tá então pra isso né já vou até deixar aqui né como o dicionário recomendado dicionário baixar o aplicativo se você quiser se você quiser mas se você quiser usar diretamente pelo site não precisa instalar nada então tem essa vantagem também tá bom então vamos agora fazer um trabalho rápido que eu acho que é fazer pelo menos do verbo to be é dá uma olhada né que nem eu comentei aqui aonde que a gente usa o verbo to be né usamos pra falar do 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 de uma pessoa ser de uma pessoa estar e isso traz uma confusão Fabiana muitas pessoas fazem esse questionamento pô mas o verbo to be vale pras duas coisas no português não vale no português a gente tem o verbo ser e separado dele a gente tem o verbo estar mas no inglês o verbo pra ser estar é um verbo só isso pras pessoas é uma fonte de dor de cabeça como assim ele é as duas coisas é é uma língua mais simples ah mas como que eu vou saber a diferença contexto contexto se você não tiver no contexto você dificilmente é vai entender o que está sendo conversado o inglês é uma língua que é de contexto e as pessoas falam quando uma fala a outra ouve não dá pra falar ao mesmo tempo né aqui no Brasil festa de família no final do ano vai chegando pessoal um chega com com a vasilha de farofa outro vai chegando com cuscuz dali um chega com frangaçada aquela gritaria todo mundo fala ao mesmo tempo não é assim que funciona no inglês as pessoas elas a pessoa fala assim né primeira vez que encontra um gringo né nossa esses caras são tudo educados né diferente do Brasil não é isso é que a língua dele não permite fazer aquela farofa toda que a gente faz né aqui é uma loucura outro fala de esporte outro fala de não um está falando aqui de um caso o outro já está respondendo para o outro lá da frente né e responde mesmo na louca eu entendi o assunto aí o outro comenta o que ele tem no nosso assunto ele está ali conversando a gente presta atenção a gente fala a língua portuguesa ela é linda por quê? porque ela permite toda essa loucura que o inglês não permite o inglês é uma língua eu descobri pode falar eu descobri essa semana foi até o doutor Fernando Ficassal que me falou né ele é um grande estudioso e ele falou que a língua portuguesa ela é ela é muito difícil ela é tão difícil que na segunda guerra mundial ela foi falada ela foi usada como código secreto exatamente imagino assim agora eu vou te contar um segredo se hoje hoje se tivesse uma passagem para ir para para o Vêneto sabe onde é o Vêneto ou não? não não você vai conhecer o Vêneto aqui tá vamos fazer um passeio lá vamos transportar aqui diretamente para o Vêneto você vai descobrir eu não conheço nada não ainda você não conhece em breve muito pouco em breve vai conhecer em breve vai conhecer o Vêneto né vamos ver se tem aqui pronto aqui ó já vamos entrar aqui no Vêneto que é Treviso Vêneto na Itália se for para aquela região você vai descobrir que o dialeto deles o dialeto do Vêneto é muito parecido com o português como o português nasceu né ele é a flor do lácio né que é falado o lácio o que é o lácio o lácio é a região de Roma na Itália né tem até um time de futebol o lácio né é o lácio e então muitos lugares da Itália que ainda se fala né os dialetos que são que foram que deram origem à língua portuguesa né que depois acabou indo para a região realmente de Portugal né é e é bem interessante né você já entendeu aí nessa cidade sim não entreviso eu fui para eu fui para no Vêneto também mas eu fui na realidade para Murano Burano eu fui para é fiquei naquela região ali né tem a todo mundo gosta né de viajar para Itália viajar para Piazza São Marco que fica no norte né entendi mas esses rios aí não estão navegáveis né estão por gôndola por gôndola por gôndola você consegue navegar né principalmente assim é muito a Itália é muito bonito né e depois que você começa a se envolver com eles você vê que dá para se comunicar falando português né pausadamente eu lembro que eu estava numa situação a gente estava em Veneza né eu fui duas vezes para Veneza e aí a criançada que estava comigo eu estava de guia nessa época né ele falou assim eu quero sorvete de morango né aí eu falei assim caramba né o cara da da sorveteria não falava em inglês né e aí as crianças falaram eu quero sorvete de morango eu virei para ele né e eu falei assim poxa e agora ele falou assim frágula ou seja ele entendia ele sabia que era morango só que ele traduziu para a gente né então é isso aqui ó quem sabe um dia você está por lá também com o pessoal no Vêneto isso é trevizo é bonito Deus quiser não vai sim tomara que sim mas agora sim você não vai escapar não a gente está batendo papo falando de trevizo e tudo mais né vou até colocar lá para vocês depois para toda a turma poder ver né aí você olha lá passeio em trevizo né passeio em trevizo né aí você tem aqui ó vamos agora traduzir né então já falou 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 tem traduzir I'm Joana I'm Joana eu sou Joana é Joana rispaulo por exemplo eu podia só falar eu sou Joana eu sou a Joana então você pode falar eu sou Joana mas uma coisa interessante Fabiano é que quando você traz do inglês para o português lembra o português é a sua língua de domínio então você vai traduzir para o português da maneira que vai ficar mais clara para um brasileiro entender se você preferir falar eu sou Joana eu sou a Joana bom também tá bom então do inglês para o português a festa é sua entendi do português para o inglês é o que a gente está fazendo né que a gente fez aqui anteriormente entendeu a estrutura né nas três formas que é afirmativa negativa e a gente faltou fazer interrogativo mas daqui a pouco a gente já vê vamos lá então que a gente aproveita aqui antes da gente concluir a aula né é his paulo ele é o paulo próximo eles são aqui e uta é são japoneses né país vamos lá país eu sou dos Estados Unidos isso próxima norte-americano é meu marido é da Itália ele é italiano he is italian ok my husband is from Italy my husband is from Italy he is italian ele é italiano e nome de países nome de pessoas nomes de cidades sempre maiúscula sempre ok ah ele é italiano maiúscula ah em português não precisa em inglês precisa tá bom she is not korean she is vietnamese ela não é koreana isso ela é vietnamita por que que tem o apóstolo fio s mesmo porque é no começo é não não é não esse apóstolo fio s é só uma abreviação você poderia colocar assim inclusive she is not korean ah tá she is vietnamese ok he is é a mesma coisa de i am exatamente i am vai ficar lá eu abreviei posso tirar a abreviação aqui a mesma coisa e aqui they are ótimo vamos então aqui agora pergunta olha a pergunta a pergunta se você notar você simplesmente inverte você coloca o verbo antes do sujeito mais nada are they from australia? eles são da australia? né are you from brazil? você é você é brazil? né is is she from argentina argentina ela é da argentina né is he from mozambique ele é do mozambique am i 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 Você percebeu? Então, a interrogativa é isso aqui É simplesmente a inversão Você traz o verbo Verbo antes dos sujeitos Entendi Quando for Interrogativa Certo? Então, essa estrutura é que ajuda a gente Vamos aqui, então, para o próximo O próximo que é a idade Quando você vai falar de idade, você vai usar o verbo to be I am 27 years old Eu tenho 27 anos De idade Olha que interessante Em português, a gente fala eu tenho Em inglês, eles falam eu estou 27 anos velho Por quê? Porque a idade A gente vai envelhecendo todo dia O cara está lá Faltando um dia para fazer 50 Ele fala, não, eu tenho 49 Moço, você já tem 50 Eu ia até perguntar isso para você Que a tradução não corresponde literalmente O inglês é por isso Ponto importante Esse é o detalhe Quando você faz O aprendizado de qualquer idioma Você não está preocupado com a tradução literal Você está preocupado com o sentido Então, essa é a parte mais importante Você não quer traduzir literalmente Você quer dar o sentido Que vai ser plenamente compreendido Ô, Ruzio, peraí, mas Como assim, não é? Eu preciso que meu documento seja Traduzido literalmente Tá bom Então, neste caso Provavelmente é um documento Consularizado Ou é um documento acadêmico Que precisa ser traduzido Ipsis litris Agora, se for uma comunicação Né? Aberta, informal Você está preocupado mais com a Com a compreensão do outro Como é que você traduz coxinha Para um americano? Coxinha é um produto nosso É bom pra caramba Mas e aí? Ô, Ruzio, como que é a idade? Só a idade em inglês? Age Age E se eu falasse assim I am 27 years The age Tá errado? Então, na realidade Você poderia fazer assim, olha My age Is 27 Ok? Minha idade é 27 Certo? Então não dá muita confusão My age Né? My age is 27 Pergunta How old are you? Qual a sua idade? Quantos anos você tem? Ou qual a sua idade? Em inglês How old are you? Quer ver mais outra? How old Am I? How old is she? How old are they? How old are... How old are... How old are... Are we? How old is it? Certo? E aí se você faz a pergunta, né? Para as demais pessoas É isso aí que você vai fazer Vai inverter, né? E vai perguntar Quantos anos eu tenho? Quantos anos ela tem? Quantos anos eles têm? Quantos anos nós temos? Quantos anos Isso tem isso, né? Às vezes você tá falando A idade de um carro A idade de um objeto Até amanhã é possível Perguntinha She's 15 Ela tem 15 anos My mother is 65 years old Minha mãe tem 65 anos de idade Emoções I'm sad She's excited Ela está animada You're angry Você está bravo Nervoso Pistola You're angry We're happy Nós estamos felizes Trabalhos I'm not a student I'm a teacher I'm not a student I'm a teacher Como ficaria a tradição? É Eu não sou estudante Eu sou professor Eu sou professor Are you a doctor? Você é doutor? Médico? Você é um médico? O doutor, né? Ele seria doutor em qualquer área, né? Mas aí a gente fala doctor Normalmente quando a gente fala doctor Dependendo do contexto Já tá se referindo ao médico Mas o médico em inglês é physician Physician He's a journalist Ele é um jornalista E daily artists Eles são artistas Aqui poderia ser eles Ou elas É tudo contexto Então o inglês É uma língua de contexto Eu lembro de uma pessoa Que falou assim Poxa, Rússio Eu tava no metrô em Nova York Cara, eu não conseguia entender Nada do que eles falavam Fala só Você já entrou no metrô de São Paulo? Você entendeu que tava todo mundo falando? Não Porque as conversas são distintas Se você não tá no contexto da conversa Você pode estar em qualquer lugar do mundo Você não vai entender Não é que você tava no metrô de Nova York E não entendia as pessoas É que você não tá no contexto Você tem que estar no contexto Sentar com a pessoa Conversar Olhar no olho dela Entendeu? Então, assim Essa preocupação com o controle de tudo Não é uma coisa sadia No aprendizado de idiomas A gente tem que contextualizar Você precisa daquele contexto Quem viaja Pensa assim, Fabiano Quem viaja Viaja com um propósito Se você fala assim, por exemplo Poxa, nunca peguei um avião pra fora do Brasil Tá bom Você vai viajar? Vai Se a gente viaja no Brasil O que a gente faz? A gente Marca a data Compra a passagem Marca o hotel Sabe o endereço do hotel Tem um contato Quando você vai pra outro país Não é diferente Pô, tô indo pra Nova York Vou ficar onde? Você vai pra Nova York Você tem que ficar no melhor lugar De Nova York Né? Onde é? Roosevelt Hotel Ué? Sabia que você tinha um hotel lá, não Não, é, exatamente Já que é pra fazer Então vai ficar no Roosevelt Hotel Fica num lugar bom, né? Olha lá, né Vamos ver aqui Maps, né? Roosevelt Hotel Fica já num hotel bom de vez Então você sabe o endereço Qual que é o endereço do Roosevelt Hotel? Vamos ver aqui Rapaz, eu abri muito aqui Ele deu vários hotéis com meu nome, né? Mas a gente tá indo Cadê ele aqui? Esse é ali em Manhattan Vamos ver se eu tô lá Newark Aqui Cadê? Newark Baltimore Enfim Você vai saber o endereço Você sabe onde você quer ficar Olha lá Hotel Nova York The Plaza Roosevelt Hotel New York City Já tem até o valor aí Então Ele tá caro Tá caro Eu tenho que ficar lá Eu tenho que ficar numa pensãozinha lá Graduated Roosevelt Island Aqui é a minha ilha Cadê o The Roosevelt Hotel, né? Rapaz, do céu Hoje tá ruim de achar, hein? Olha lá Não tem só esse Tem um Olha lá The Roosevelt Hotel Aqui, ó Então, nesse daqui, por exemplo Deixa eu ver se ele mostra Olha lá The Roosevelt Hotel Ele fica perto do Ele fica perto do Central Park Ali, ó Manhattan Dá pra ir a pé Então, você vai descer no aeroporto Você vai pegar um É, você vai pegar um táxi E vai pra lá Onde que fica, né? Ó, Russo Poxa, né? Como que eu chego lá? Né? Você vai pegar o enderecinho dele aqui, ó Fica na 45 East New York Ok? Então, você sabe que fica Na rua 45 Lado Leste Esse letra aí Aqui é o Lado Leste, né? Pra você O motorista, ele sabe Que sentido ele tem que ir A gente estranha muito isso, né? Leste ou oeste Depende lá Se você falar O sentido O taxista não vai precisar Dar a volta no quarteirão Né? Ele já sabe pra onde ele tem que ir Né? Então, esse é um detalhe aqui Então, a gente já sabe o hotel Já sabe onde vai Sabe o endereço Ninguém viaja Sem saber pra onde vai Né? E a língua Ela tem essa vantagem também A vantagem de dar pra gente Né? O local pra onde a gente Tá indo Olha, tô indo pra onde? Tô indo pra tal endereço O taxista vai te levar lá Nem que você fale Nem que você não fale inglês Se você mostrar pra ele O cartãozinho Com o endereço correto O cara vai parar Na frente do hotel É o que você alugou Né? E você já fez a reserva Né? Então, provavelmente Não vai nem errar Né? Aqui, ó Eles estavam A última vez que eu coloquei aqui Eles estavam Reformando aqui Cadê? Vamos ver se dá pra entrar Dentro do hotel Às vezes ele cai dentro do hotel Opa Caiu bem dentro do hotel Nossa Olha Do quarto Pelo menos Tem uma televisão boa Lá, né? Na rua Pelo menos Aqui Eles estavam Reformando Aquela região Lá na época Que eu Passei aqui Vamos ver se ainda Tá reformando Ou se já tiraram Aqui, até ainda tava Com a Marquise aqui Reformando Mas o hotel Esse Tá aqui Tá aqui perto Enfim É isso Saber endereço Saber pra onde vai A gente não fica Perdido Né? Nessa situação Mas é o quarteirão todo Viu? Lá é um hotel Famoso, né? E vou falar pra você A coisa mais legal Até então A última informação Que tinha O hotel Roosevelt Ele é O dono dele É paquistanense Tinha um milionário Paquistanense E foi Comprou esse hotel Porque sabia Que ele é Um hotel bem famoso Lá nos Estados Unidos Tem Por causa do nome Do presidente Então tá aí Mas vamos voltar aqui E fazendo Nossa parte final Aqui, né? A gente A próxima coisa Que a gente vai fazer Nas próximas aulas Vai se olhar O presente contínuo E entrar no Simple present Com esses verbos aqui Inclusive pedindo pra vocês Fazerem a impressão Da tabela Vou até colocar aqui Imprimir Ou ter A mão A tabela De verbos Irregulares Tá bom? Então tendo isso aqui Fica mais fácil Vou mandar todo o conteúdo Que a gente conversou Diretamente no nosso WhatsApp E vou encerrar A gravação aqui Se tem alguma pergunta Que você quer Fazer Não? Não tenho nenhuma não Não, por enquanto não Mas a gente vai conversando Porque hoje foi um Contato bom Pra gente poder fazer Uma pequena revisão E agora Ao mesmo tempo também Já se preparar Pra próxima aula Que vai ser Esse ponto aqui Próxima aula Esse daqui E a gente continua Então Gravação encerrada